Muito bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, e eu quero oferecer para você, sem demora, este bonito, maravilhoso, sensacional curso bíblico Espírito Santo, o Deus dos Bastidores, basta você ligar para este número que aparece aqui na tela, e vai estudar com a gente, vai receber um certificado no final, são 15 temas maravilhosos, bem preparados sobre este assunto, o Deus dos Bastidores, o Espírito Santo. Muito bem, também quero mandar um abraço aqui para o pessoal que faz parte deste grupo maravilhoso, os Anjos da Esperança, se quiser se tornar um Anjo da Esperança, vai aparecer o número aí, de vez em quando, para você acompanhar, vai ser um prazer. Capítulo 39, bom, José é vendido para uma caravana de ismaelitas, é levado para o Egito, é vendido para Potifar, um homem forte, um oficial do rei, não, de faraó, é do rei, né, de faraó, José foi levado, verso 1, ao Egito, e Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda egípcio, comprou o dos ismaelitas, e o tinha levado aqui, o tinham levado para lá. Bom, verso 2 é sensacional, o Senhor estava com José. Bom, se a gente pega aqui o contexto geral da Bíblia, vai ver que o Senhor está sempre conosco. O Salmo 23 diz, tu estarás comigo, sempre, é um estarás constante, contínuo, não há um momento na vida das pessoas, nas vicissitudes ou não, que Deus não esteja. Aqui, por exemplo, é um momento complicado, um momento difícil, momento que os irmãos venderam José por inveja e tudo mais, a caravana chega ao Egito, ele é vendido, todo mundo ganha um pouco em cima de José, né, ele é vendido e agora como escravo, ele perdeu a sua túnica colorida, agora a roupa do escravo, a gente pode imaginar que seria assim, bem pequena, né, uma roupa bem simples, uma roupa que não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha, é assim na vida, né. De repente você está bem, de repente acontece alguma coisa, você não está bem. Mas uma coisa é certa aqui no verso 2, o Senhor era com José, o Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. Então, vendo, Potifar, que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, o pôs como mordomo, diz o verso seguinte, ele cuidava de tudo, de toda a casa e lhe passou às mãos tudo que tinha. Olha que impressionante, eu me arrepio muito com a história de José, uma história muito linda, me emociono. Ontem eu estava terminando de preparar aqui os capítulos e me emocionei muito, minha esposa até ficou preocupada, está chorando, por quê? Ah, é muito linda essa história, é muito linda. Aqui a gente vê um homem escravizado, mas ele não tirou Deus do coração, né. Tiraram a sua liberdade, tiraram a presença do Pai, tiraram a sua túnica colorida, cara, mas não podiam tirar aquilo que está no coração. Um dia, nós éramos missionários, já falei aqui em Angola, amo demais, um beijo forte para este grupo, recebi um convite para estar aí no final do ano em Angola, estou muito feliz, estou muito feliz mesmo, né. Lá no Bongo. Bem, então, a gente estava por ali no campo de prisioneiros e o capitão perguntou, por que vocês riem tanto? E eu disse para ele exatamente isso, vocês tiraram a nossa liberdade, tiraram as nossas coisas, não temos mais nada aqui, somente essa casinha de palha, um cobertorzinho e uma muda de roupas, não temos nada, mas vocês não tiraram aquilo que nos alegra, que é Jesus Cristo no coração. Ele ficou pensativo, sabe, ele ficava ouvindo a gente cantar de longe, né, ali na nossa casinha no campo de prisioneiros, mas exatamente isso que acontece, o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona, não nos abandona, mesmo que as circunstâncias estejam ruins. Nós lemos aqui, quem que é aqui? A Célia, não é? Não, não é a Célia, não. Então, foi a Michele Vitoriano, que está fazendo paciente oncológica, ela está animada, lendo a Bíblia, a gente não pode desistir, não desista da sua vida. O Senhor abençoou, diz o verso, nós abençoamos os outros com a nossa presença. Então, o Senhor abençoou a casa do egípcio, diz aí o verso 5, por amor a José. Então, Deus abençoa a sua rua, por amor a você. Deus abençoa a sua família, os seus familiares, os seus amigos, porque você é uma benção. A palavra de Deus diz para Abraão, mencionando, se tu uma benção, seja uma benção. Não receba uma benção. Muitos de nós estamos mais interessados em receber a benção. Nós temos que ser uma benção. E a gente só é uma benção quando crê que esse Deus maravilhoso está conosco. A benção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Ele era um homem tremendamente abençoado. O verso 6 menciona que ele confiou tudo nas mãos de José. José o alimentava. E aqui um adendo. José era formoso de porte e de aparência. Bom, pessoa linda, pessoa bonita, o sorriso faz muita diferença e a simpatia. Há pessoas que podem não ter o padrão da sociedade, mas se elas tiverem motivo da felicidade, Cristo no coração, elas serão pessoas formosas também. E aconteceu uma coisa, né? Ele vence uma tentação. Ele vence uma tentação. Verso 7. A mulher do seu Senhor pôs os olhos em José. A mulher do Senhor viu que ele era um homem que fazia tudo ali, estava presente o tempo todo na casa, cuidava de todas as coisas, era um líder. E ela percebeu isso e colocou os olhos em José. Não para, assim, amá-lo como uma pessoa, um amigo, não. Mas ela pôs os olhos e ela disse a José, deita-te comigo. Pense comigo. Uma terra estranha. Foi vendido pelos irmãos. Era um escravo. Se tornou um mordomo. Você poderia pensar assim, não, mas eu cresci pelas minhas forças. Eu lutei muito para chegar aqui onde eu estou, ok? Você estudou, você trabalhou, batalhou. José poderia ter pensado assim, eu mereço um momento de prazer. Eu mereço. Eu já viajei muito, os colegas até da Voz da Profecia, o Quarteto e tal. Eu viajei sozinho também muito, pelo mundo, em vários continentes. Não é raro a gente ver e até nos oferecerem, principalmente quando estamos em grupo, um cardápio de mulheres e homens para lhe fazer companhia. Eu estava em um hotel e o Camargo abriu ali um portfólio. Ele disse, olha, veja bem. Eu falei, amigo, eu sou casado, estou bem. Eu não quero isso. Obrigado. Ele ficou meio sem jeito. Ficou muito sem jeito. Deita-te comigo. Você vai para uma viagem, não tem ninguém olhando, né? Homem ou mulher. Ele, porém, recusou, diz o verso 8. Tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, porque eu faço tudo. Pois tudo que tem, me passou as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porque é sua mulher. Agora vem a frase. Agora vem a frase que eu adoro aqui. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? Bom, vejam aqui que ele diz assim. Ele me colocou aqui, não é justo. Eu posso fazer qualquer coisa nessa casa, menos tocar em você. Por um princípio, você é esposa dele, você não é minha esposa. Não é para satisfazer, dar vazão a um desejo no coração. Não. Eu estou cansado, vou ver um filme pornográfico, vou conversar com alguém e vou ter uma relação sexual virtual. Isso acontece muito. Pessoas que mandam suas fotos, seus nudes, eu não entendo muito bem por que as pessoas mandam seus nudes. Ah, mas é esposa, é esposa. A gente pode fazer muitas outras coisas e se não for, pior ainda. O que a gente faz na calada da noite, né? Não, peraí. Como eu pecaria contra Deus? O assunto não é eu preciso, estou sozinho, eu preciso extravasar meu desejo sexual, ninguém está vendo, olha o que fizeram comigo, agora eu posso... Nada disso. aqui a gente tem bem claro, como eu vou pecar contra Deus? É a minha relação com Deus. Eu podia ser casado, solteiro, qualquer coisa, mas eu tenho um compromisso com Deus. Você percebe que o compromisso com Deus, ele é inadiável, inegociável, essa é a palavra que eu queria, inegociável, inegociável. Tentações vêm? Muitas. Muitas. A tentação começa chamando a nossa atenção, ela olhou, botou os olhos nele, e lá no final ela já tinha, atenção, consideração, decisão, já tinha tomado decisão. Agora, planejamento, ela planejou, vou lá e convido, a ação, não teve ação. Por quê? Porque ele não quis. as circunstâncias e os outros não devem dizer como eu devo me comportar, mas sim os meus princípios. Guarde isso. As circunstâncias não determinam os meus princípios, as minhas decisões. É muito lindo aqui, mas olha o verso 10. Vamos olhadir no verso 10 aqui. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para aceitar com ela e estar com ela. Nem uns beijinhos, nem lá uns abraços fortes, nem um pega, como diz a turma aí. Nada, nada. Por que eu vou pecar contra meu Deus? De jeito nenhum. Mas todos os dias ela estava ali. Todos os dias. As tentações são assim. E não é porque as tentações são diárias ou constantes que eu devo cair. Não deu, a carne é fraca. Não, eu tenho um compromisso com Deus. vou repetir as circunstâncias, não devem dizer ou não devem, não devem me fazer mudar os meus princípios. O princípio está antes das circunstâncias. Bom, então, certo dia, planejou muito, né? Veio ele à casa para atender aos negócios, verso 11, e ninguém dos da casa se achava presente. Qual? Uma oportunidade. então ela o pegou pelas vestes. Ela não aguentava mais. Eu vou pegar. Eu sou uma senhora, eu na meia idade, sei lá o que, deita-te comigo, deita-te comigo. Olha, tudo pronto, o cheirinho da mulher, o perfume, ela preparada, a cama ali, ninguém presente. Mas ele não, ele de maneira nenhuma, ele diz aqui que ele fugiu e deixou as vestes nas mãos dela. O Alcorão diz assim que o assunto era assim, qual parte das vestes ela rasgou, ficou nas mãos dela, de trás ou da frente? Se fosse a da frente, ele estava investindo, se fosse a de trás, ele estava fugindo e era de trás. Era de trás. Mal correndo. Fugindo para fora. Vendo ela que ele fugir, com as vestes nas mãos, montou uma mentira, começou a gritar, né? Trouxeram o marido, ela disse, olha aqui, ele tentou alguma coisa comigo para me insultar, veio até mim para se deitar, mas eu gritei em alta voz e ele fugiu. Mentira, mentira. Olha só, mentira, circunstâncias, escravatura, perseguição, mentira agora, ele era um homem fiel, mas Potifaro jogou na cadeia. Potifaro jogou na cadeia. O verso 17 diz assim, o servo hebreu que nos trouxeste, você foi culpado, veio ter comigo para insultar-me? Quando eu levantei a voz e gritei, verso 18, deixando as vestes do meu lado, fugiu para fora, olha que sem vergonha. O senhor ouviu isso e o colocou na cadeia. Verso 29, desculpe, verso 20, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. é tudo errado com os camaradas. O senhor, porém, era com José. Volta a frase, ele era com José e o que aconteceu? O carcereiro viu que ele era um homem abençoado e confiou nas mãos de José todos os presos, verso 22, que estavam no cárcere, ele fez e fazia tudo o quanto se devia fazer ali. Verso 23, porquanto o senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o senhor prosperará. está me esperando. Nossa vida é assim também. Nós não estamos sempre num mar de rosas, temos dificuldades, porém, as circunstâncias, as dificuldades, aquelas coisas que acontecem ao nosso redor não devem mudar o nosso princípio. Como eu pecaria contra Deus? Isso está maior do que qualquer coisa. E Deus abençoe vocês. Se você está vendo um momento difícil, continue, continue, porque tudo que você colocar à mão será abençoado, porque você é uma bênção. Você não reclama, não xinga, não esconde a sujeira debaixo do tapete, você é uma serva de Deus. Viva assim como José, como pecaria eu. Não. Esse meu princípio é maior do que qualquer coisa, Deus na minha vida é maior do que qualquer coisa. Vamos orar? Pai bondoso, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. queremos ser como José diante de qualquer circunstância ruim, boa, mantenhamos o princípio de que o Senhor é o nosso Salvador, nosso Rei, nosso Criador, mantenedor da nossa vida. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém.